Sei que se eu mergulhar no que tenho a te dizer, eu irei me afogar. Cada palavra que eu disser me sabotará, para me fazer sofrer. Por isso, contemplo o que poderia ser. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Mas a luz será amanhã para os mais. Para todos aqueles que hoje choram na noite. Para quem se nega o dia. Para quem é o regalo a morte. Para quem está prohibida a vida. Para todos, a luz. Para todos, todo. Para todos. Para quem é o haino a minden those who第 1 m数 permission. Para quem é o gravedor. Para quem é o meu quadro.